E hoje o Tevoz está aqui no grupo Biossoja, aqui de São Joaquim da Barra. Hoje a empresa completa 45 anos de fundação aqui em nosso município. E nós viemos aqui acompanhar a cerimônia de comemoração desses 45 anos de existência aqui na nossa cidade. E todos os detalhes sobre a comemoração você fica sabendo agora aqui no Tevoz. E aí 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 Eu vou te ver O silencio, a sofrência e a noite Lentem-te? Est-ce que tu le vois? Ele te prende e fez de ti Um objeto sem eclat Então eu crio e pensou a você J'ai noyé de ses dents Les vagues, les vagues Tous mes regrets Toute mon histoire Je la refais Yeah Je suis rien, je suis personne J'ai toute ma peine comme royaume Une seule arme m'emprisonne Oh Voir la lumière entre les barreaux Et regarder comme le ciel est beau Entends-tu ma voix qui réserve C-A-L-S-O-S Je suis touchée 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 Amém. 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 C'est un S.O.S. Je suis touchée, je suis à terre. Entends-tu ma détresse ? Y a-t-il quelqu'un ? Je sens que je me perds. Peraí. Chega aqui? Sei. Tem um fio no seu bucho. Acho que é do meu. Pode em qualquer momento, pode. Podemos tirar? Pode. Seu Plenio, vamos puxar aqui. Puxa esse pano. Para trás. Para trás, ele é muito grande. Puxa assim. Para trás. Muito obrigado, viu, pela comemoração. Vamos fazer uma foto só para trás. Olha. É que aqui está entrando aqui, olha. É. É um complexo. Já deu uma mensagem do prefeito, né? Isso. Já tomamos, né? A integração já. O plano da igreja do Biossoja. Nesta data, você inicia mais uma história. Bom, agora a gente conversa com o diretor comercial aqui da Biossoja, José Roberto de Castro, que vai falar um pouco sobre a comemoração desses 45 anos do Grupo Biossoja, aqui em São Joaquim, inclusive. Bom dia. O que vocês organizaram nessa comemoração, José Roberto? Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Basicamente, nós organizamos uma pequena comemoração para lembrar os 45 anos de fundação do Grupo Biossoja. Basicamente, a empresa começou aqui, na cidade de São Joaquim da Barra, com a produção de produtos biológicos para agricultura. A gente observa que começou na outra ala, um prédio, né? No início dessa produção. E hoje, se vocês estão num prédio amplo e têm observado o crescimento contínuo dessa empresa aqui em São Joaquim, como tem sido isso dentro do Grupo? Basicamente, você bem observou, nós precisamos de mais espaço. Mais espaço para fazer mais coisas, para produzir mais insumos para a agricultura. E naquele outro sítio, naquele outro local, nós estávamos limitados em termos de espaço. Então, resolvemos deixar lá a unidade de produção de produtos biológicos e trazer para cá a unidade de produção de fertilizantes. E hoje aqui, vocês reuniram os funcionários do Grupo Biossoja, especialmente aqui em São Joaquim da Barra, para comemorar esses 45 anos. Como que essa confraternização está perto dos colaboradores, unido com os colaboradores? Como que a empresa vê isso também? Na realidade, esse é um aspecto fundamental. Ou seja, basicamente, os colaboradores são a empresa. Nós precisamos das instalações físicas para fazer as coisas, mas quem realmente faz as coisas é esse conjunto amplo de colaboradores. Nós temos aqui um time altamente comprometido, um time que trabalha com alegria. Ou seja, basicamente, nós estamos reunindo aqui aquilo que é a nossa família. Aqui, para a gente fechar, quantos colaboradores hoje a Biossoja possui aqui em São Joaquim, no grupo todo? E qual é a expectativa de crescimento para esse ano e para os próximos anos de investimento, inclusive, dentro da empresa? Perfeito. Aqui em São Joaquim da Barra, são aproximadamente 350 colaboradores. No geral, o grupo tem alguma coisa em torno de 550 colaboradores nas diferentes unidades. Basicamente, o grupo aos 45 anos é um grupo maduro, porém, com um vigor extraordinário. Vamos a falar em crescimento. No ano passado, o grupo cresceu um pouco mais do que 20%, e para este ano, projeta um crescimento de 30%. Tá certo. Obrigado por nos convidar a estar aqui. A gente sempre estará de portas abertas para o grupo Biossoja. Parabéns e fez aniversário para o grupo e para todos que representam a diretoria da empresa. Ok. Muito obrigado e obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado.